Música Autoriza o árbitro, bola rolando na gávea. Vamos ver essa chegada do Flamengo, tá aí o Thiaguinho, trouxe pra perna esquerda. Ah, defendeu o Fintelman, chegada importante, olha o Figueiredo tirando do goleiro. Essa vista maravilhosa e o Vasco vem de novo, olha a chance, quem sabe agora o primeiro, bateu o Vinícius. Ainda sobra Figueiredo, quem sabe o desvio. Cleiton de cabeça afasta. Chances no plural pro Vasco, a linda rasgada, hein. De empate, vamos para os perdos, empate no placar. Olha aí de novo o Saulo, pôs lá dentro o Figueiredo, conseguiu fazer o corte no passado. Olha a chegada perigosa a batida. A categoria 20, olha aí. Olha agora de novo chegando o Lázaro. Tá aí o levantamento, bola buscando o Figueiredo, muito forte, vai evitar a saída. Andrei chega nela, traz para a perna esquerda. Ela toca na trave e no chão não entra. Bola na segunda trave. Cleiton, gol do Flamengo. Cleiton de cabeça subiu mais alto. Termina amanhã. MT de perna esquerda, bateu cruzado para fora. Vem aí o Flamengo, linda abertura, recebeu o André dentro da área, travado pelo Rodrigo. Primeira chance com o Vinícius. Vem ele dentro da área, arrancando ainda de pé, dividindo com o Matheus Cunha. Empatou na ida e... Venceu na ida e empatou na volta. Olha agora a chegada do Matheus, mandou embora. ...do Flamengo, já dentro da área, que lance bonito a chegada do Tiaguinho. Tavares tenta sair, Juan recebe no meio, vai para o chão, levanta, segue. É pequeno, é parruda, é derrubado, é falta. De novo tentou sair cobrando rápido o Vasco, sobrou uma mão na cara do juiz. E aí ó, ó, dava para ter... Dá o patê avermelhado mesmo. Na cara do árbitro, teve um daninho para falar que foi cera, né? Tem o Vasco, empate, vale demais para o time visitante. Tá aí o cruzamento, passou por todo mundo lá dentro, tirou em cima da linha! Sensacional a chegada do Zé Vitor! Quase o gol do empate, Igor. Ajeitando, tava ali o Ítalo. Olha a batida de longe! Gol da Fera! Talvez da classificação, Matheus! Matheus, França, é do Flamengo! Vem mais, hein? Aí o Wertham! Bola lá dentro, sobrou no Matheus! Gol! De novo! De novo o Matheus! França, é do Flamengo! Agora o seu artilheiro também tem que ter sorte! Se atrapalhou o Galvão! França aí lá dentro, o levantamento do Cachoeira. Acabou! O Flamengo! Com atuação de gala de Matheus França! E aí é cobardia! Aí é estupidez, é idiotice falando mais alto! Venceu no campo, venceu na bola e pra isso tem que celebrar! Violência não tem lugar algum no esporte! Muito menos agora, depois da confirmação da derrota, da eliminação do Vasco! O Flamengo vai enfrentar o São Paulo na semifinal do Brasileirão Sub-20! Uma vitória por 3 a 0 que... Lamentável, né? É uma cena ridícula, né? Lamentável! E como é comum a gente ver isso, infelizmente, em jogos da base aqui. Não é a primeira vez que eu tô comentando jogo da base e acaba e tem isso. É lamentável isso! Você vê que tem jogador ali rindo, tá feliz, chamando pra briga. Olha só, lamentável! Eu acho que é duas comissões técnicas, né? Dá pra ver que tá tentando ali passar, mas tem que fazer um trabalho em cima disso. Desde bem antes, né? Olha só, lamentável! Não, os jogadores do Flamengo saindo, os do... É pra, olha, sei lá, é pra expulsar todo mundo. Tem jogador ali fora também. É ridículo, é... E já vê que cresce errado no esporte. Isso não é esporte. Esporte não é isso. Tem provocação, tem contato, enfim. Do jogo. E perder provocação também tem que aguentar. Claro, dentro do respeito. Mas essa covardia de sair querendo pegar todo mundo, quebrar coisa. Isso é... Isso não tem lugar no esporte. É o que você falou, Conrado. Ver isso na base. Ver cena. Ver violência. É... É desalentador. É desesperançoso. Pra quem quer ver um esporte mais maduro. E você vê que não são só os garotos, não. Olha lá. Tem gente segurando, ó. Marmanjo ali. É... Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos... Vamos trabalhar em união todo mundo pra melhorar o futebol. Isso aí não cabe mais. Isso é coisa de campeonato de... De rua. Que aí quem perde vai lá brigar. Isso aqui é um nível muito alto. São garotos tentando virar profissionais. É o sonho de toda a vida. Essa imagem que você quer deixar... É claro, pode ter tido uma provocação acima do Tom. Mas você tem que ser maior. Seja maior, é isso. Nesse momento também. Olha só. O cara veio ali, falou aquilo, mas vou deixar pra lá, né? Vou ser maior do que isso. Porque eu sou um jogador, um atleta que quero ser profissional. Enfim. Espero que as comissões técnicas, a CBF, todo mundo haja em cima disso. Que tenha punições. Porque isso é um exemplo muito ruim. A gente tá aqui mostrando um jogo entre Flamengo e Vasco, Sub-20. Podíamos estar falando aqui dos principais jogadores.